Fala meus amigos, como estão vocês? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem Está começando aqui mais um episódio de Spyro e vamos lá Plumba assombrada E vamos Vamos fazer o teste de sincronização que eu não fiz Está um pouco abaixo aqui, vamos lá Gira, gira, gira Toma Agora é um cachorro É um mapa bem exótico Estou vendo que você tem muitas escadas para subir Deve ter, né, muitas escadas para subir E 700 diamante, já começa com um Já começa com um diamante aqui E deve ser bug, não é possível que eu não peguei diamante E seis ovos, padrão Padrãozão, vamos lá então Ah, outro aventureiro intrépido Veio roubar espólios de nossas catacumbas Espero que seja mais durão que o último cara Se puder sobreviver às provações de nossas catacumbas E solucionar o meu enigma Daremos a você um prêmio digno de seus esforços Tá bom, Yugi Vamos lá, né Aqui está o meu enigma Caixa sem dobradiça Tampa ou cadeado Mas dentro se oculta um tesouro dourado O que sou eu? Um cachorro Ah, talvez eu tenha pego um diamante que está aqui nas costas Ah, porra Caralho 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 Tá bom, a gente não tem outro jeito né, a não ser esse mesmo. Opa, que grandão hein. Opa, é, não é? Opa, não é? Opa, não vai de novo? O que é o caralho? Que tipozinho Ok, estou adiando isso O que está abrindo? O que está fechando? O que está fechando? Puta que pariu, piada Não, fodeu o grandão Ah, legal Legal Não sei o que tem que fazer aqui Quatro Quatro Ai, ai Não faz absolutamente porra nenhuma Joga o Pokéball aí Joga o Pokéball aí Sacanagem Eu morri com uma mumia Tô adiando Aaaaah Tô adiando, tô adiando, tô adiando Tô adiando Ah tá, se você for abrir e fechar, tanto do lado quanto do outro, joga um pokébola tio. Nice shot! Nice shot! Tá, deixa eu tirar pra pra cá. Ahá! Ahhhh! Ahhhh! Do 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 do! Ah! Ai, 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 ai! Eu vou tentar pegar uma daquelas pokebolas e jogar lá naquele outro Sarkopro. E eu vou dar um diamante aquela porra! Vai tomar um mapa! Ahhhh! 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 Não tem mais! E eu vou matar! Ahhhh! 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 Muito bom! Muito bom! Joga o Pokébot, tio! O que é isso? Mas dois Pokébots aqui... Joga aí mais uma, tio! Joga aí mais uma, tio! Agora você tem que morrer, né, tio? Manda! Vai! Nada ali em cima, né? Beleza! Eu não vou nos botar contra o macron, né?! Que tipo de cara é os bonitos? Que tipo de cara é a mudança? Fala só! Tá bem, mano. Não, não, não. É um monte de cara. Que tipo de cara é a mesma... Vamos lá. 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 Vamos ver logo aqui, né? Ai, ai. Ai, 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 ai. A primeira rodada da competição anual de aerodeslizadores de demolição vai começar. A vaga para mais um concorrente. Mas dirá que desvendar um enigma para participar. Ah, né? O enigma é o seguinte. Se um dragão pode botar um ovo em doze anos, quanto demoraria para cem dragões botarem cem ovos? Tá. Se um dragão pode botar um ovo em doze anos... Doze. Quanto demoraria para cem dragões botarem cem ovos? Puta, sou bom de conta, né? Puta, que pariu. Tá. A gente tem que fazer doze. Zero. 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 Dois. Mais. Zero. Zero. Um. Mil e duzentos ovos. Ok? Mil e duzentos ovos, no caso, seria... Para cada. Para cada. Cem. Quanto demoraria para cem dragões botarem cem ovos? Vai tomar no pulo, mano. É, vou de mil e duzentos. Oh, sinto muito, mas está incorreto. Se não puder solucionar o enigma, não poderemos confiar a você o volante de algo tão perigoso quanto um aerodeslizador de demolição totalmente carregado. A primeira rodada da competição... O enigma é o seg... Doze. Impressionante! Acertou! Boa sorte na competição de aerodeslizadores... Eu lhe vi, apontou, mas está correndo o enigma... Eu lhe vi, apontou, mas está correndo... ... e não vai fazer a sua própria. Ou seja, é que estamos fazendo a sua própria. É, pendula, a sua própria. Não vai. E, em seguida, a sua própria. Não vai. Não vai. A primeira. O que não vai? Eu ainda não vou. O que não vai? O que não vai fazer? O que não vai fazer? Não vai. Quanto não. Eu vou. Aprovada. É, eu vou. Eu vou montar. O que não vai. É, eu vou. A ver se eu tenho que tomar um barco A ver se eu tenho que tomar um barco A ver se eu tenho que tomar um barco A ver se eu tenho que tomar um barco A ver se eu tenho que tomar um barco A ver se eu tenho que tomar um barco A ver se eu tenho que tomar um barco A ver se eu tenho que tomar um barco A ver se eu tenho que tomar um barco A ver se eu tenho que tomar um barco Essa foi uma batalha e tanto Você é o primeiro dragão a vencer a competição em mais de mil anos Te apresento orgulhosamente o grande prêmio deste ano A ver se eu tenho que tomar um barco A ver se eu tenho que tomar um barco A ver se eu tenho que tomar um barco A ver se eu tenho que tomar um barco A ver se eu tenho que tomar um barco A ver se eu tenho que tomar um barco A ver se eu tenho que tomar um barco A ver se eu tenho que tomar um barco A ver se eu tenho que tomar um barco A ver se eu tenho que tomar um barco A ver se eu tenho que tomar um barco A ver se eu tenho que tomar um barco Então, vamos lá. Oh, oh. Mas isso é óbvio que ia acontecer. Ah, o Lee ficou surpreso? Foda que quando você morre, os bichos da respawn tudo, mano. Não faço Sheila. Pode entrar, a hora é do laser. Depois. Vejo que conseguiu sobreviver às provações das catacumbas. Agora vamos descobrir se tem a mente tão rápida quanto os pés. Você se lembra do enigma? Não. Caixa sem dobradiça, tampa ou cadeado. Mas dentro se oculta um tesouro dourado. O que sou eu? Caixa sem dobradiça, tampa ou cadeado. Mas dentro se oculta um tesouro dourado. O que sou eu? Caixa sem dobradiça, tampa ou cadeado. Mas dentro se oculta um tesouro dourado. Um baú de tesouro? Desculpe, dragão, mas está totalmente errado. Pode tentar de novo. Veja o que conseguiu sobre caixa sem dobradiça. Um ovo. Já tinha escutado este antes? Nunca pensei que desvendaria. Muito bem, trato é... Um objeto dourado. Você pode ficar com o ovo de dragão que eu estava protegendo. Caralho, é verdade. Esperei sete mil anos para alguém resolver este enigma. Finalmente posso ir até a costa das conchas para enterrar os ossos. Tá bom, tchau. É a sítima. Tá, deslize sobre a cobra. Ixi, os papos do bar... Papos do esqueleto isso aí, mano. É bem difícil. É muito difícil. Muito difícil demais da conta. Tá, mas eu falo... Ó, falta um pouco. Faltam dezessete diamantes. Faltam pouquíssimos. Então a gente faz esse tiozão aí. Tem co... Isso prova que eu sou hétero, né? Não consigo deslizar na cobra. Não sei, cara. Tô vendo que eu vou perder um bom tempo nessa porra desse desliza-cobra aí. Tô vendo que eu vou perder um bom tempo. Ah, eu vou perder um bom tempo. Não! Não tem! Eu quase fiz bosta Ah mano, vai pra puta que pariu mano, na moral Que raiva cara Olha que eu ia fazendo bosta de novo cara Ele não vira cara, ele não vira Tá, 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 que porra de carregando velho Não sei porque que essa porra precisa fazer load toda hora que eu morro Ah. Deu eles Um deles cachorro com um chapéi estranho me amaldiçoou Só porque atirei na bunda dele algumas vezes. Ele disse que transformou minha calda em uma cobra. Parece uma cobra pra você? A sensação é meio estranha, pensando bem... Ah, rapaz, esse cachorro vai atacar! Atrás desta porta estão as cinco provações letais do Rei Rover. Ninguém sobreviveu a todas as cinco. Na verdade, é tão perigoso que não posso deixar que passe pela primeira porta sem que resolvam o meu enigma. Aqui está o enigma. Quando fui, as deixei. Quando voltei, as encontrei. Quando fui, as deixei. Quando voltei, as encontrei. Quando fui, as deixei. Quando voltei, as encontrei. Pegada! Ora, ora, você é bem esperto pra alguém com tão pouca noção de moda. Pode seguir para a primeira aprovação. Mas vai deixei. Está isso aí. Está isso aí garrafando. Acorsou, mixou, pulseou. Du stations de revenues Estạn��%. Sabe muitoども, Vai, vai! Vai, vai! Ah, isso é um problema, só isso não acaba, não? Ah, isso é um problema. Ah, isso é um problema. Ah, isso é um problema. Isso se chamava... Limpe as cavernas. Pô, agora a gente tem que utilizar de qualquer jeito na cobra, né? Vamos lá! Vamos lá! Não, é mentira, velho! Vamos lá! 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 Vamos lá!